Bem, então assim, continuando que a gente tinha começado a semana passada, eu parei num ponto, eu escrevi vários posts essa semana, respeito do que eu falei a semana passada, foquei também bastante em fazer posts, porque o vídeo ficou bem zoado, teve gente que, assim, ninguém reclamou na real, mas todo mundo que assistiu agradeceu, tudo mais, mas eu sei que ficou zoado, ficou uma bosta, ficou embaçado o vídeo, ficou, o áudio não ficou tão legal, tipo, a qualidade de imagem, na minha opinião, foi o pior, e o áudio que a galera comentou é que, ah, eu não escutei a voz da galera e tal, mas, tipo, é porque eu não usei aquele negócio do hangout mesmo, eu tô gravando com o programa separado, porque eu queria gravar a tela, minha tela, né, e as coisas que aparecem no hangout também, então aí fica meio complicado ficar alternando isso aí. Então, assim, o que a gente tinha começado na semana passada, eu vou colocar aqui meu terminal compartilhado, é, primeiro eu tenho que abrir meu terminal, que nem isso eu fiz, é, vocês que estão usando o Linux, é, vocês instalaram o PyEnvy, vocês chegaram a fazer aquele post do PyEnvy, seguir o passo a passo, acho que era mais o Ricardo, é, você conseguiu, Ricardo? Ficou tranquilo? Beleza, é, legal isso aí, é, eu, eu, eu gosto bastante do PyEnvy, tá, é, pra ser sincero pra vocês, até hoje eu não, eu acho que, eu acredito que não dá pra instalar no Windows, tá, eu acredito que não dá pra instalar no Windows, que tem muita dependência de, de Linux, então, eu, eu não me arrisco a falar que dá, mas, assim, eu vou dar uma procurada depois, alguma coisa do gênero, se eu conseguir achar alguma coisa pra Windows, eu acho o PyEnvy um cara muito legal, tipo, é muito fácil instalar o Python, instalar diversas versões do Python, não tem problema nenhum, você não conflita as versões, e aí você consegue ter o melhor dos mundos, porque você consegue usar o, 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 o PyEnvy junto com o, com o VirtualEnvy, cara, daí fica muito tranquilo, tudo que você vai fazer fica muito tranquilo, é, então, eu vou compartilhar meu terminal aqui, tá, beleza, daí, eu tenho uma pastinha aqui do Dropbox, com o grupo de estudos, tem algumas brincadeiras aqui já, é, não, nem vou instalar, nem vou usar a VirtualEnvy por enquanto, tô usando só o Python 3.5.1, tá, conforme os posts que eu tinha colocado lá no, no blog, todo mundo tá conseguindo ver minha tela tranquilo aí, tá, tranquilão, beleza, é, bom, então, assim, a gente tinha parado num ponto, que assim, a gente conversou bastante semana passada também, não teve tanto Python até, e aí a gente parou num ponto falando um pouco sobre tipagem dinâmica, é, tipagem forte, né, aí eu fiz um post explicando melhor isso, não pretendo voltar a explicar, porque senão vai atrapalhar muito, aí eu pretendo fazer um post sobre compilação e interpretação também, inclusive, é, pegando um gancho nisso, ô Vinícius, você tinha usado Py2EXE, que você me mostrou na semana passada, a respeito de compilação? Não? Qual que você tinha usado? CXFreeze? Ou nenhum dos dois? Você tinha colocado um códigozinho, é, PyImport, que a biblioteca que você tá usando? Funciona no, no, no Linux também? Ou é só no Windows? Vinícius? Ah, entendi, você usa no Windows, né? Beleza, eu vou dar uma pesquisada nisso, eu não achei nada pra Linux, na real, achei diferente, não digo que é estranho, achei diferente, não sei se, não é comum fazer isso no Linux, o que o Vinícius tinha falado na semana passada, era pra você distribuir binário do Python, sem você distribuir o código, entendeu? É um assunto bacana, é bacana assim, é, mesmo que você não vá comercializar nem nada, é bacana pra você entender como é que funciona o processo de compilação, isso é bacana. É, bom, então é o seguinte, tinha parado em compilação e interpretação, aí, tem algumas coisas aqui que são bacanas do, do livro que eu tava acompanhando, e, não sei se vocês chegaram a baixar o livro, eu coloquei o link lá no, no blog também, depois se vocês quiserem eu passo aqui, é um livro gratuito, tá? Tipo, é um livro gratuito, só que é Python 2, o único problema é esse, Python 3, o cara cobra umas, umas libras ali, umas, umas granas pra você comprar, mas é barato também o livro. É, eu não conheço o cara, não tô fazendo merchan, tá? É que é um livro bem introdutório e é bem bacana assim, o jeito que ele é escrito. É, então assim, aqui tem um pedaço falando sobre o Python, o interpretador do Python, eu mostrei mais ou menos pra vocês na semana passada, e o interpretador do Python é esse cara aí, você vai chamar no Windows Python, no prompt de comando, ele vai abrir isso aí, você vai abrir Python no terminal Linux, ele vai abrir da mesma maneira, né, chamando aí, e aí você consegue testar os seus códigos. O que é legal é isso, como o Python é uma linguagem interpretada, você tem esse interpretador dinâmico, que você consegue digitar comandos aqui, e ver eles funcionando assim, na sua cara. Então, tipo, você pode colocar um Olá Mundo aqui, que é o famoso, né, e ele vai exibir a saída pra você. Uma coisa muito curiosa também, é que eu no Linux eu não uso calculadora, no, assim, eu esqueci, eu parei de usar calculadora, porque o Python é uma calculadora muito boa também. Você coloca aqui, ó, 1.5 mais 4.5 mais 3.2, pronto, sei lá. Aí você pega isso aqui e faz vezes 2, é, mais, sei lá, 40, e, sei lá, depois pega tudo isso aqui, divide por 2, sei lá. Ele calcula pra você. Então, tipo, isso é bem bacana também. É, eu, sempre que eu vou fazer umas contas, assim, mais chatas, tipo, conta de calculadora mesmo, né, aqueles números grandes e tal, geralmente eu uso o Python, tipo, eu acho mais fácil. Calculadora do, que eu tava usando aqui no Debian, inclusive, ela tá meio esquisita, não gostei muito dela, preciso instalar outra. Aí eu sempre uso o Python, sempre puxo o console aqui, pá, você vai calculando por aqui. e, assim, as expressões básicas, né, que você tem, é, soma, subtração, divisão e multiplicação, né, que é básico, tipo, multiplicação, divisão, soma e subtração, né, tipo, sei lá, mais 2, menos 2. Então, isso aqui é, é o basicão. Aí você tem algumas operações, por exemplo, de potência, né, você usa dois, dois sinais de multiplicação, dois asteriscos, ele vai fazer uma potência, potência de 2, potência 2 elevado a 3, é, 2 elevado a 4. Então, assim, quais são as teclas para repetir os comandos digitados? Eu aperto pra cima, o, Alexandro. Mas, assim, é, o Python 3.5, ele tem esse recurso de histórico. Ó, isso aqui é o que a gente fez semana passada, olha que curioso. É, ficou tudo aqui. Então, é, o Python 3.5 tem isso. O Python 2, eu acho que não tem. Python 2.7. Ó, quer ver, ó, vamos testar aqui. É, print. Olá. Aí eu pego aqui e digito 2 mais 4, vamos ver. É, no caso meu aqui, ele tá fazendo histórico. Mas eu acho que ele tá fazendo histórico por causa do PyEnvy, sabe? Não por causa do interpretador, porque eu não tô usando o interpretador puro, vamos dizer assim. É, ou pelo Bash. Pelo Bash eu acho que não é, cara. Porque o Bash, ele tem um arquivo aqui que chama Bash History. Que eu acho que ele não vai salvar. É, ele tá salvando as coisas do Bash mesmo. É isso que você falou, Thiago? O Bash, ele tem esse Bash History. É, ele não tá salvando comando, é só comando do Bash mesmo. No meu caso tem uns 50 chamadas de Start to WoW aí, você viu? Será que eu jogo? Os últimos comandos de History aqui é tudo pra chamar o... É, exatamente, é o Wine, pra chamar o WoW que eu jogo aqui, tipo, o scriptão aqui, louco. Tem uns bagulho configurado louco aqui, ó. Tudo pra chamar o WoW, basicamente. Bom, então assim, é muito legal, tá? Esse esquema do Python de você conseguir testar as coisas. E segundo o Henrique Bastos aí, que o Alexandro tava acompanhando o curso lá também, ele fala que você tem um ciclo de feedback menor. O que que significa isso? Você consegue testar as coisas mais rapidamente e saber o retorno mais rapidamente. Então você não precisa ficar lá, faz um negócio, compila, faz um negócio, compila, fica... Porque assim, eu tô programando em Go, Golang, no trabalho, chama Golang, certo? Ou popularmente conhecido como Go também. É uma linguagem do Google, eu fiz uma aplicação só no trabalho, em Golang. Eu não sou especialista, tá? Longe disso, nem de Python eu sou especialista. Então, e Golang ele é uma linguagem compilada. Então assim, quando você pega, você começa a trabalhar com Python, costuma com Python, começa a ficar meio chato você fazer o código, compilar, fazer o código, compilar. Você tem que compilar pra você ver o resultado, compilar e executar, né? Como se fosse C e outras linguagens desse tipo, C++. Então assim, o que é legal é que você consegue testar as coisas aqui antes de você fazer, né? Isso é uma vantagem incrível do Python, assim, ao meu ver, tá? Então aí a gente tem esse interpretador, a gente consegue... Tudo que a gente faz com coisas mais evoluídas, frameworks e tudo mais, a gente também consegue testar com o interpretador Python. Tudo que é Python você consegue fazer no interpretador Python, certo? Não tem nada de, vamos dizer assim, ah, tô programando um negócio aqui, mas eu não consigo testar no interpretador Python. Se alguém falar isso pra vocês é mentira, não tem como. Bom, fora esse modo interativo, que é muito bacana, e tem um pouco da cultura do Python também, que eu acabei passando meio rápido semana passada. O Python foi criado pelo Guido Van Rossum, tá? Eu vou colocar no chat aí, Van Rossum, é Van Rossum ou Van Rossum? Eu não sei ao certo o nome dele, tá? Pra falar a verdade, o pronúncio. E o Python, ele se chama Python por causa de uma companhia britânica de humoristas, que chamava Monte Python Flying Circus, tá? Era tipo um programa de humor, pelo que eu entendo, assim. Até no YouTube tem algumas coisas, assim, que você consegue, alguns episódios que você consegue ver. Inclusive, esses dias eu ouvi falar uma coisa bem curiosa, que nesse Monte Python foi inventado o termo spam também. Eu não sabia. Spans que era um bagulho que os caras comiam na Segunda Guerra Mundial, e daí teve um episódio que eles fizeram meio que zoando esse fato aí, do tal do spam. E aí a galera acabou entendendo isso como lixo eletrônico, sabe? E aí acabou se popularizando esse termo. Não sei se é verdade, 100%, mas pelo menos a história que eu ouvi esses dias foi essa. Até se vocês quiserem dar uma procurada na internet, depois fica aí a dica de cultura inútil, tá? Que na verdade não vai agregar nada. Bom, aí tem uma coisa muito curiosa também, que até o autor lá do livro que eu mencionei, ele falou que o repositório oficial de pacotes do Python, o primeiro repositório oficial, se chamava Xshop, que é um bagulho que era do seriado também. Então, assim, ele começou a colocar algumas coisas do seriado na linguagem, certo? Para caracterizar mais ainda essa questão. Aí, depois até tem um comentário que hoje o repositório oficial se chama PyPy, ou PyPI, que é isso aqui, tá? Que eu mostrei para vocês semana passada também. Esse repositório, ele tem infinitos pacotes, infinitos. Tipo, tem pacote para tudo que você imaginar para fazer com Python, tá? E qualquer um pode submeter projetos para lá. Ó, o link é esse, tá? É pypypython.org. PyPI, PyPy, não sei, cada um fala de um jeito também. Brasileiro é complicado, né? Então, assim, cara, tem infinitas bibliotecas. Isso é uma coisa que também quando você vem de outras linguagens, ou quando você vai para outras linguagens, quando você está acostumado com Python, você acaba sentindo falta. Que é igual eu estou programando em... O que eu falei, né? Estou começando a aprender a programar em Golang. Estou caminhando. E em Golang é curioso, porque, por exemplo, você pega um repositório do Python, por exemplo, requests... Deixa eu ver se eu acho aqui. O requests do Python é uma biblioteca muitíssimo famosa. Muitíssimo famosa. E se você for no GitHub... Quer ver, ó? Se você for no GitHub, A galera meio que começa a medir Se o projeto é bom ou não Pela quantidade de stars, né? Não sei se vocês já viram isso. Ó, eu passei o repositório aí do requests Para vocês no chat. Deem uma olhada aí. Esse projeto tem 17 mil stars. 17 mil. Ou seja, 17 mil pessoas deram like nesse repositório aí. Isso é uma coisa grande, assim, certo? Até para o Python. Porque esse repositório é muito conhecido. Agora sim, você entra em outras linguagens, por exemplo, Golang. Você pega uma biblioteca de Golang, que ela é muito famosa. Você vai ter, sei lá, 100 likes. 200 likes. É bem engraçado isso até. Tipo, que Python também já tem mais idade que Golang, claro. Mas assim, você tem menos bibliotecas construídas para Golang, vamos dizer assim, do que Python, com certeza. E também menos colaboradores, vamos dizer assim, né? Porque colaborador também, se você não tiver colaborador, você não consegue o like, né? Então assim, é bem curioso isso. Outra coisa que é interessante a respeito da cultura do Python é que você consegue... Tem um termo, é meio que uma poesia, vamos dizer assim. escrita por um cara chamado Tim Petters. Que esse Tim Petters, ele escreveu lá um negócio do Python, tipo, e o Guido Van Rosson achou legal. E ele incorporou dentro da linguagem. Então, ele meio que escreveu a filosofia da linguagem, vamos dizer assim. Em forma de poesia, basicamente. Então, quando você abre o interpretador do Python e você digita import, a gente diz... Tem um texto aqui que é como se fosse um easter egg, sabe? Um ovo de Páscoa. Não sei se vocês estão acostumados com esse termo. Ovo de Páscoa, tá tranquilo, hein? Ovo de Páscoa é aqueles negócios que os caras colocam num programa, né? Pra que ninguém ache e depois quem acha descobre uma surpresinha ali, vamos dizer assim. Aí, o Zen do Python... Então, é mais ou menos um ovo de Páscoa que todo mundo conhece. Não é bem um ovo de Páscoa porque o negócio já deixou de ser faz tempo. Mas, assim, tem algumas coisas que são bem bacanas. Ele coloca aqui... Beautiful is better than ugly. Explícito é melhor do que implícito. Simples é melhor do que complexo. Dá pra programar Raspberry com Python, sim, Ricardo. Complexo é melhor do que complicado. Flat, acho que é esparso, é melhor do que aninhado. Alguma coisa assim. Não, é. Esparso é o de baixo. Bom, enfim. Esse cara aqui são basicamente os princípios do Python. Isso pode não fazer muito sentido pra vocês a princípio. Pra mim, no começo também não fazia. Mas, quando você começa a ler isso aí, depois de um tempo que você tá programando Python, você começa a respeitar isso de uma forma bacana. Porque você percebe que quando você segue esses princípios, seu código vai ser melhor. Entendeu? São uns guidelines, vamos dizer assim. É claro que tem vários guidelines de Python, não é só esse texto, que é cá pra nós um texto bem pequeno também. Mas, assim, é bem interessante conhecer e em determinado momento saber interpretar isso, entendeu? Que é bem legal. Ricardo, a respeito do Raspberry, dá pra programar Raspberry com Python. O Python já vem, inclusive. Tem uma distribuição que eu tava lendo esses dias, chama Raspian, que é Raspberry com Debian, vamos dizer assim. Eles fizeram esse nome, Raspian. Então, tipo, eles pegaram o Debian e fizeram a versão pra rodar em Raspberry. E essa, como outras que já tem também no Raspberry, elas já vêm instaladas, já vêm com o Python 2, pelo menos, instalado. Pelo menos o Python 2 já vem instalado. Eu pretendia até mostrar alguma coisa pra vocês sobre isso, que eu acho extremamente legal. Porém, o Luciano Ramalho, que é um cara famoso aí na comunidade Python, ele criou um projeto chamado Pingo. Não sei se vocês já viram. Até vale a pena comentar. Esse projeto Pingo, ele faz... Ele é basicamente um framework de placas de hardware para Python. Então, esse Pingo, ele funciona com várias placas, tá? Inclusive, aí, nesse link que eu coloquei, ele tá falando sobre Arduino, BeagleBoneBlack, IntelGalileo, Raspberry Pi. E aí tem uns caras, mas que eu não conheço muito bem aí. Chama PC Duino. Aí tem outro tipo de Arduino, que chama Arduino I1. Bom, tem vários, tá? Compensa dar uma olhada nesse projeto. Só que, igual eu tava falando, eu tava querendo mostrar alguma coisa disso pra vocês. Porém, eu ganhei um Arduino da minha namorada. Que é um Arduino Uno. É um Arduino bem legal, tá? Eu achei bem bacana. E... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só que, tem um problema. Eu não consegui fazer o Pingo funcionar com essa minha placa aqui. Mas o problema é da minha placa, tá? Não é do... Não tem nada a ver com o Pingo. O Pingo é um projeto bacana. Mas eu... Sempre que eu vou fazer alguma coisa com essa placa, Quando eu vou mexer com o Python, Ela dá um probleminha lá e não consigo conectar o driver dela. Ó, eu vou mostrar pra vocês minha placa aqui no Hangout. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona o negócio. Ó, é esse aqui, ó, tá? É um Arduino Uno. E... Funciona com o Python. Mas a minha, não sei. A minha não quis funcionar. E eu já peguei outros modelos que eu vi funcionando com o Pingo, inclusive, Lá no trabalho, a gente fez uma oficina lá de... De... IOT, né? E... Tinha umas plaquinhas que funcionaram com o Python. De forma bem legal. E eu fiz bastante brincadeira com isso aqui, ó. Até aqui tem uma brincadeirinha que eu fiz aqui. Mas ela tá escrita em C. Tá? É... Esse cara aqui, ele é um sensor de luminosidade. Você esconde ele aqui, a luz acende. Você solta ele... Ele... Aliás... É, você esconde ele, ele acende a luz. Você solta ele, ele apaga. Entendeu? Tem que deixar escondido aqui. Mas não tá funcionando. Tá desligado. É... Então, assim... Cara, os usos de Python são infinitos. Assim, pelo que eu vejo hoje. E aí tem a galera que usa pra fazer data science. Galera de matemática mais hardcore lá, que usa pra fazer uns cálculos malucos. Físico. Programador web. É, então... Biometria, detecção de face. Realmente. Tem muito projeto aí. É... Tem um cara... Tem um negócio de... É... Detecção de face. Que eu esqueci o nome agora. E eu fui ver uma palestra esses tempos atrás, que foi bem legal. Mas eu esqueci o nome. É um cara conhecido. Já viu o cara? Não, é... Eu não vi aqui em Sorocaba. Eu vi um... Era de São Paulo, cara. Mas... É... Eu nem sabia, na verdade, que os caras estavam mexendo com isso aqui. Olha, tá vendo? Mais um motivo pra gente fazer uns encontros aí. Fazer uns... Uns cross aí entre... Entre as comunidades aí. Os grupos. Eu até falei com o Paulo a respeito do guru lá. Vamos ver o que ele fala depois. Bom, então basicamente o... O import disso. Ele vai te dar esse Zen of Python. Que é um negócio bem legal. E aí os caras... Como sempre, brasileiro, né? Brasileiro é zoeiro, né? Os caras fizeram um Zen of Python mineiro. Zen of Python gaúcho. Se você procurar no YouTube, você vai achar uns negócios... Ou no YouTube, no... No GitHub, você vai achar uns negócios bem... Bem loucos. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho algum aqui. É... Zen of Python. Tem um amigo meu. Que ele é mineiro. Que eu acho que ele deve ter colocado no repositório dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei. Até que não deu muito trabalho. Read me... Bapapá... Vsouza... É engraçado que... Os caras traduziram... E aí meio que abrasilirá o negócio. Olha, eu não vou achar agora. Bom, fico devendo. Mas assim... Deve estar em algum lugar... Na árvore de repositórios desse cara aqui. É... Que ele tinha me mostrado essa parada aí. Mas assim, é zoeira. É só zoeira mesmo. É... É... Bom... Aí... Vamos dar uma brincada, né? Porque a gente só... Por enquanto ficou meio na teoria. E pá... E não fez muita coisa útil, né? É... Então... Vamos lá. Todo código Python... Por... Definição... Você geralmente... Eu vou fazer um outro hello world aqui. Hello... World... World... 2... Python... Por definição, geralmente você especifica... Qual que é o... O encoding que você vai escrever esse arquivo. Tá? Então... É... Na primeira linha... Ó... Aqui eu estou digitando... Um... Um... Um arquivinho mesmo, tá? Vocês podem usar aí o editor que vocês quiserem. É... Pode ser qualquer editor que seja... Que escreva em UTF-8, de preferência. É... Se você estiver usando o Windows, pode ser Notepad++. Pode ser o Idol, que vem junto com Python. É... Eu já ouvi falar desse Brackets, não estou lembrado. Da onde que é esse Brackets? É do... Não tem nada a ver com o GitHub? Não, acho que não, né? Ah, ele é web. Ah, entendi. Então, tem o cara do GitHub lá, o Atom, que é de graça. Tem o Sublime. Cara, tem uma infinidade de editor de texto. E os caras, tipo... Tem os caras que são muito fiéis a isso e chegam a brigar por causa disso. Ah, pode crer, é da Adobe, né? É... Esse Brackets é da Adobe. Realmente. Eu tinha visto... Alguém me falou sobre ele. Não estou lembrando quem. É... Eu... Bom, eu gosto de usar o Sublime aqui. Eu estou usando... É, tem Visual Studio também. Inclusive, tinha um amigo meu usando, falando muito bem. Disse que é bem legal o Visual Studio para Linux. É... Bom... Eu estou usando o Vim. O famoso VI. Aqui. Tá? Mas não precisa usar, se vocês não quiserem. Não tem nada contra. É... Eu gosto do Sublime. Para fazer script... Para fazer sistema, eu gosto do Sublime. Para fazer script pequeno, eu não ligo de Visual Studio. Eu uso o Vim e o VI. Eu... Sei lá. Eu não me acostumo com o Vim e com o VI para fazer projetos grandes. Tem muita gente no meu trampo lá que usa o Vim e o VI para tudo. Eu... Sei lá. Não me acostumei. É... Então, basicamente, você só especifica aqui. Qual a codificação que você vai usar. Tá? É... Essa primeira linha. Você sempre tem que definir isso na primeira linha. Tá? Antes de você começar a codificar. É... Você tem várias formas que você pode definir também. Você pode escrever do jeito que eu escrevi ali. Ou você pode pôr Coding. O TF8. Dessa maneira. Ou você pode pôr... É... Encoding também. Que eu já vi gente fazendo isso. Tá? É... Da mesma... Então, assim... Tem o mesmo funcionamento. Eu prefiro o primeiro modo. Prefiro o primeiro modo. Mas, assim... Por preferência minha mesmo. Então, eu sempre uso esse modo aqui. É... Então, isso aí, na verdade, para que que serve? Serve para você... Meio que especificar para o interpretador. Qual é o... O encoding que você vai estar usando. É... É... A gente aqui no curso. A gente vai falar... Só de Python 3. Basicamente. Eu posso até dar alguns pitacos de Python 2. Mas é Python 3. É... No Python 3. Os caras não colocam mais isso. Que no Python 3. O próprio interpretador ele já... Ele é mais esperto. E ele define isso aí para você. Eu estou só explicando isso para vocês. Porque vocês podem ver aí em algum lugar. E... E... E aí, vocês vão ficar em dúvida o que que é isso. Isso aí é para especificar, então, para o interpretador. Qual o encoding que você está usando para escrever o seu código. Tá? É... Bom... Então, aí... Tá tudo bem aí, Vinicius? Tá... Saiu, voltou, saiu, voltou. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tudo bem aí? Tá vendo tudo? Ah, beleza. Tranquilo. É... Bom... Como eu estou gravando... É... É... Eu salvei o arquivo como .py. Ó... No caso do VIN você define assim, ó. Tá? Eu estou criando um arquivo hello world 2. Vocês podem criar um mesmo, não tem problema. Ó... .py. É... Bom... Então, aí... Vamos lá. Vou criar um hello world aqui. E vou colocar algumas coisas de diferente aqui. Entro no interpretador e baixo algo ou só digitar? Como assim, baixa algo, Alexandro? Eu não estou no interpretador. Eu estou usando o VIN. Estou digitando só o script. Depois é que eu vou mandar o Python rodar ele. Beleza? Tranquilo. É... Por enquanto eu estou só no editor aqui. Normal mesmo, tá? É... É que o meu VIN ele fica colorido. Mostra as linhas aí. Acho que fica mais didático isso aí também. Para mostrar para vocês. É... Bom... Então, aí eu vou fazer um hello world. Basicão. Ó... Vou salvar o VIN. Eu tenho que usar esse WQ aqui. Daí, ó... Eu digito python hello world 2.py. Ó... Vou rodar ele aí. E ele vai rodar o comando para mim e mostrar na tela. Tá? Tem umas coisas curiosas do Python. É... É... Que você pode fazer. Que... Isso eu não... Não vi... Nenhuma outra linguagem fazer. Por exemplo, eu quero escrever 2 hello world. Por exemplo. Como é que eu faço? Eu ponho... Vezes 2. Ele já vai entender aqui para mim. Que ele tem que pegar esse string. E multiplicar por 2. Ó... Que louco isso aí, ó. Ó... Hello world, hello world. Vira aí? É... Então tem umas coisas... Umas características, cara. Que facilitam muito a vida da gente assim no Python. Ao meu ver. É... Aí... Vamos falar sobre alguns comandos aqui. Básicos. Que vocês já conseguem fazer um pequeno programa. Vamos supor que você quer pegar a entrada do usuário. Fazer uma aplicação console mesmo, tá? Uma aplicação terminal. Aqui para a gente começar. Então vamos lá. Eu vou somar dois números. Olha que incrível. Então você pega o A. E digita input. Aqui. Esse input ele vai receber... A entrada do usuário. Digite... O... Primeiro... Número. Digite o primeiro número. Vou pôr aqui... Primeiro. Fica melhor. E aqui... Segundo. Digite... O... Segundo número. Certo? Ah, não. Tranquilo, Alexandro. O Vim é só um editor de texto. É igual basicamente o PyCharm que você está usando. Sabe? Você está usando o PyCharm ainda aí? O que você está usando? É, né? Então, é tipo o PyCharm. Só que é... Sim. Minha opinião é mais simples. O PyCharm é mais robusto. O Vim pode ficar robusto igual o PyCharm também. Que tem plugin pra caramba. Você vai colocando tanta coisa nele que... Chega uma hora que ele vira uma IDE mesmo. Porque o PyCharm é uma IDE, né? Não é um editor de texto. O Vim já é um editor de texto mesmo. É... Aí aqui ó... Eu vou pegar resultado... Igual... Primeiro... Mais... Segundo. Certo? Aí eu vou dar um print... Resultado. Ó... Que programa louco. É... Vamos lá. Python. Reload2.py Aqui a gente tem um programa básico. Digite o primeiro número. 10. Segundo número. 20. Opa! Opa! Parece que tem alguma coisa errada aí, né? Viram o resultado aí? Acho que o meu programa aí não está calculando muito bem não, hein? O que vocês acham? Vamos ver o que está acontecendo aí? Alguém chuta o que está acontecendo? Isso! Exatamente. Você já matou a charada aí, Thiago. Está somando uma string. É... Então como é que a gente sabe que esse cara aí é uma string? Bom... Como a gente faz uso do interpretador Python... É... Todo tempo... Tem um recurso... Que é muito curioso... Que é o debugger do Python. O debugger do próprio Python. O que acontece com o debugger do Python? Vocês sabem o que é um debugger, a princípio? Alguém não sabe o que é um debugger? Não? Certo. O debugger, ele é um cara que ele vai te ajudar a verificar os problemas que você tem com o seu código. Ele vai te ajudar a depurar. Debugar e depurar são termos parecidos, tá? É... Então o que que acontece? Quando eu vou debugar um código ou depurar um código, eu vou olhar ele linha a linha a partir do momento que eu coloquei o meu debugger para funcionar, tá? Então no caso aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar o debugger na primeira... Aliás, na terceira linha aqui. Eu estou na terceira linha, ó. Tem um cara do Python, do próprio Python, tá? Isso aqui já é uma biblioteca standard library, é uma biblioteca built-in, uma biblioteca interna do Python. Você não precisa instalar nada para você ganhar ela, tá? Então, você só precisa importar. Você importa, chama PDB. P de pato, D de doido e B de bobão. Aqui, ó. PDB. Certo? Porque chama Python Debugger. Certo? Então vamos lá. Ó, eu dei import pdb. E agora eu vou dar aqui, pdb. 7, 3. O que que vai acontecer? A partir da linha 4, quando o interpretador do Python estiver rodando esse cara, ele vai parar a execução e daí eu vou ter que mandar alguns comandos para poder controlar essa execução aí, para a gente ver o que está acontecendo, tá? Nossa, complexo, né? Vamos ver como é que fica isso. Eu acho que não é tão complexo assim. É, ó. É, ó. Python, hello world 2. Ó, o que que aconteceu? Ele parou aqui na linha 6, tá? Ó, o pdb. 7, 3 está na linha 4 aqui, ó. E ele parou na linha 6, né? Então o que que acontece, ó. Eu digitei um comando aqui do pdb, se chama l. Esse comando l, ó, comando l do pdb. ele te mostra qual linha você está para executar. Tipo, mostra qual linha você está para executar. Não significa que você já executou, certo? Então, ó, o ponteiro, o pontinho dele aqui, ó, a setinha, tá apontando para a linha 6, mas você não rodou ainda. Você não rodou ainda, tá? O que que acontece? Como é que eu faço para rodar essa linha? Eu vou apertar n. N de navio é o comando, ó, n é o comando que continua para a próxima linha. É o next, né? O l é de line, né? E o n é de next. Tá tranquilo aí? Tá dando para entender de boa? Por enquanto? Se vocês puderem, vão fazendo junto aí, hein? Se fizer junto, acho que é mais fácil. Ó, então eu estou na linha 6. Eu vou mandar ele rodar esse comando aqui. Ó, vou apertar o n. Ó, aí ele rodou o comando. O comando, o que que ele faz? Ele chama um cursorzinho e espera o usuário digitar alguma coisa, tá? Então o usuário foi lá e digitou 10. Ó, agora o que que acontece? Se eu apertar L de novo, ó, eu estou na linha 7. A linha 6 já rodou. Ah, mas e aí? Como é que eu faço esse negócio de depurar aí, né? Ó, o que é legal é que agora o primeiro, ele já tem valor. Ele já tem valor. Certo? Então assim, essa variável, como ela já rodou esse comandinho aqui, já tem valor dentro dele, ó, que é o 10. Então, agora, para a gente depurar mais a fundo, como é que a gente faz para descobrir o tipo desse cara aí? Quando a gente digita primeiro e ele mostra aqui na linha de comando, vocês já podem perceber que ele está entre aspas, né? Se ele está entre aspas, ele vai ser uma string. Mas tem um comando do Python chamado type, eu coloco aqui primeiro, que ele vai me confirmar essa informação, ó. Ah, ele é uma string mesmo. Entendeu? Então aí, qual que é a primeira coisa que eu descobri desse programinha aí bobinho que a gente fez? É que o input, o comando input do Python, ele sempre vai te devolver uma string. O usuário pode digitar qualquer coisa que ele quiser lá, vai ser uma string. Quem é que vai ter que converter isso? Você. Entendeu? Porque se você somar uma string com outra, nunca que ele vai dar um número. Certo? Então, aí, vamos lá. Eu vou rodar o segundo agora, que é a linha 7. Ó. Então, a linha 7, eu vou apertar n, digite o segundo número, vai ser 20. Ah, beleza. E aí, vou dar um L aqui de novo, ó. Quem que é o primeiro? Quem que é o segundo? Ah, o primeiro é 10, o segundo é 20. Certo? O que que acontece se eu somar o primeiro com o segundo? Ah, ó o que que aconteceu aí. Vai dar 10, 20. Certo? Então, o legal desse debugger, assim como qualquer outro debugger, tá gente? Isso aqui não é uma característica do Python. Debugger tem qualquer linguagem aí que vocês verem. Só que às vezes não é tão fácil de usar como esse do Python, né? Tem debugger pra Golang, tem debugger pra C++, pra C, pra Java, certo? É, o... Pra Java eu não sei nem como é que é o nome dele. Eu sei que dentro do Eclipse lá já tem um cara... Tem debugger em Cobol? Caramba, mano. Tem debugger em Cobol? Daora! Não sabia não. Então... É... Por exemplo... Agora uma linguagem mais louca. Assembly. Assembly não tem debugger, eu acho. Acho. Nunca vi, pelo menos. É... Só se tiver alguma ideia louca lá que faça isso. É... Então assim... Esse debugger é legal que você pode ir simulando as coisas. E você pode testar coisas também que não tem nada a ver com o seu programa. Por exemplo... Se eu pegar e fazer isso aqui, ó. Ah, ó. Deu um erro de sintaxe aqui, ó. Se eu fizer... Só o símbolo de multiplicação deu erro de sintaxe. Se eu colocar vezes dois. Olha, vai ser 10, 20, 10, 20. Entendeu? Então vocês podem, assim, testar infinitas coisas aqui. Vocês conseguem fazer novos importes. Se eu colocar import disso, o que vai acontecer? Aí ele vai mostrar o Zen do Python. Ele mostra o Zen do Python no debugger. Olha que louco. Então, tipo... Você consegue importar qualquer coisa aqui no meio. Consegue testar qualquer coisa. É... Mas assim, o nosso foco aqui é ver qual que é o problema que tava acontecendo, né. Então vamos lá. Ó. Então agora aqui eu tenho o resultado. Que eu rodei a linha 9. Tem o resultado. Que é 10, 20. E aí quando eu mandar rodar a linha 11. Ó. Ele vai rodar o print. Que ele tá mostrando o print aqui. A saída, ó. Tá. Essa aqui é a saída do nosso print. Quando for N, ele vai finalizar. Beleza? Tranquilo aí? Entenderam como é que funciona esse negócio? Beleza. É... Esse... PDB. Que eu coloquei aqui. Esse 7.3. O tio Google disse que tem debug pra... Tem? Vixe. Doideira, hein. Sei lá, cara. Eu nunca vi. Ó. Eu mexi com o Assembler no... Com o Assembler no... Pra mexer com o microcontrolador. Peek. Não sei se vocês já viram isso aí. É tipo... É o voo do... Do Arduino. Voo do Arduino. É foda. Mas é... É bem mais antigo que o Arduino. Era uma plaquinha também. Que você fazia uns codiguinhos lá em C. Em... Em Assembler. E ele fazia coisas pra você. É... Então, o 7.3. Esse aqui, ó. Eu coloquei na linha 4. Mas se eu colocar na linha 8. Ele vai pular essa linha 5 e 6. E ele vai parar. Ele vai dar o breakpoint na linha 9. Certo? É... É... Eu já fui... Já fui mais doido já, Ricardo. Hoje eu tô mais de boa um pouco. Na época da faculdade eu acho que eu era bem mais doido. Porque eu mexi Assembler na faculdade. É... Então, aí. Ele vai parar. O... Ele vai dar o 7.3 na linha 8. E o breakpoint vai ficar na linha 9. Lá, apontando pra linha 9. Certo? Vamos ver se acontece isso mesmo. Ó... O primeiro, o número, ele não fez breakpoint. O segundo também não. Ó... Onde que ele colocou a setinha? Ele colocou no 9. Então, eu posso movimentar esse 7.3 aqui. Pro lugar que eu quiser depurar. Tá? Aí, no caso aqui, a gente vai ver só... O que que vai acontecer depois da linha 9. Tá? Ó... Vou terminar o programa aqui rapidinho. Bom... Então, a gente já sabe qual que é o problema do programa. O problema do programa... É que ele tá devolvendo duas strings. E eu tô querendo somar as duas strings. É... Tem como determinar um bloco para depurar? Bloco... É... Me dá um exemplo aí, Ariê. Um bloco... Você quer dizer tipo um if? Alguma coisa assim? Ou... Ah, eu acho que... Eu acho que eu entendi. Mas dá um exemplo aí. Você quer colocar um breakpoint num pedaço... E outro breakpoint no outro? É isso? Dois breakpoints? Ah... Saquei. Então... Você consegue fazer isso. É... Até foi legal a sua pergunta. Aqui ó... Eu posso pôr um breakpoint na linha 4... E outro na linha 9. Certo? E aí... Vamos supor... Que enquanto... Quer ver ó... Vamos rodar aqui ó... Ó... Eu pus o breakpoint na linha 4... Ele parou na linha 6. Aí eu vou mandar rodar o comando da linha 6... Ó... 10. Só que eu não quero saber o que que tem... Depois... Da linha 6. Depois da linha 6... Eu já quero pular... Pra linha 10. Como é que eu faço? Eu digito C. O C... É... No... PDB... Significa continue. Então... Esse continue... Ele vai continuar pro próximo breakpoint... Caso... Ele não ache nenhum breakpoint... O que que vai acontecer? Ó... Aqui ó... Ele passou o segundo comando... Eu apertei C... Ele passou o segundo comando... E ele já pulou pro resultado. Isso aqui é melhor de visualizar... Quando o código é grande, tá? Se eu coloco dois breakpoints... Se eu apertar C... Ele vai pulando... Pro outro breakpoint... Pro próximo breakpoint... Caso não exista nenhum outro breakpoint... Ele vai sair do programa... Ele vai finalizar o programa... Ele vai falar assim... Ah... O cara não quer ver mais nada... Se eu apertar C... Ele vai terminar o programa... Quer ver ó... Se eu... Comentar essa linha 9... Comentário aqui... É... Sinalzinho de jogo da velha... Tá... O sustenido... É... Vamos supor... Eu tô na linha... Tô na linha 6 ali... Com o meu breakpoint... Sua tela está... Embaixo dos ícones... Com as faces do pessoal... Eu só consigo ver... Quando você limpar a tela... Esse negócio das faces... O... Ricardo... Você consegue ocultar as pessoas... Lá em cima... Tem um botãozinho... Que fica... Que se chama... Ocultar participantes... No topo da... Da tela aí... É... Exatamente... Do lado do microfone... Da onde você adiciona as pessoas... Consegue achar aí? Vê se você acha aí... Achou? Ah, beleza... Fechou... É... Então... É... Ó... Eu tô aqui na linha 6... Como eu... Eu comentei esse meu próximo set 3... Esse próximo breakpoint... Eu vou apertar C... E ele não vai parar mais... Ele vai rodar o programa todo... Sem depurar... Entendeu? Ele continua a execução normal... Era isso que você queria saber, Ori? Mais ou menos? É? Beleza... Então... Dessa maneira... Você consegue pular trechos de código... É... E depurar coisas em separado... É... É... Isso é muito legal... Quando você tem um código maior... O nosso aqui... Fica até meio confuso... De você colocar dois... Né? Esse set 3... Você recebe algum parâmetro... Dentro do parênteses? Cara... Você me fez uma boa pergunta... É... Não sei... Vamos ver aqui... Eu vou... Eu vou usar... Eu vou... Eu vou usar o ipython... Deixa eu ver... Py... Pyvenv... Não... Python... Menos m... Venv... Pera aí... Só vou criar um... Um ambiente virtual aqui... Para responder essa sua pergunta aí... Ricardo... É... Source... Envy... Bin... Activate... Ó... Esse aqui é o virtualenv... Que eu coloquei lá no blog também... É um cara muito legal... Eu vou instalar o ipython aqui... Eita... Home... Home... Bad interpreter... Arquivo... Diretório... Não encontrado... Eita... Que zica... Pera aí que agora eu fiz merda geral... É... É... Ah tá... Já descobri a treta aqui... Tava... Tava uma treta no meu... No meu Pyenv... Falha... Falha técnica aqui... Correu uma falha técnica... É... Dropbox... Grupo de estudos... Aula... Aula... 01... É... Source... Ving... Inactivate... Deixa eu ver se o pip tá funcionando... Não tá funcionando... Oh caramba... Pera aí... Estamos com uma falha técnica... CD... Dropbox... Grupo de estudos... Aula... 01... Caramba... Virtualenv... Com... Python 3... Beleza... Assim vai funcionar... É... Então ó... Eu tô aqui com o meu virtualenv... Tá... Aí eu vou... Instalar aqui... Acho que ele tá até instalado já... O IPython... É... Tá instalado... É... O IPython... Se vocês quiserem criar um... Um virtualenv... E... Eu digo que vocês tem que criar um virtualenv... Porque senão eles vão... Ele vai... O Python vai começar a instalar a biblioteca no seu sistema operacional... Isso não é legal... Tá... Então assim... Se vocês quiserem instalar o IPython... Ele é um... Ele é um interpretador do Python evoluído... Vamos dizer assim... Você dá um pip install... Aí Python... Mas só depois de criar o virtualenv... Pra vocês criarem o virtualenv... Se vocês quiserem... É... Python-m... Venv... Daí você coloca o nome do virtualenv aqui... No caso... Eu tenho o costume de colocar .venv... .venv... Ele vai criar uma pasta chamada .venv... Certo... Aqui no seu diretório que você tá... Ó... Vou mostrar pra vocês... E depois... Vocês vão digitar... Search... Venv... Bin... Activate... No Windows é diferente, tá... Isso aqui no Linux... No Windows... Você vai digitar... É... Aquele negócio lá do Windows lá... Como é que é o nome? Você acha que você tem que colocar assim, ó... Pera aí... Deixa eu olhar meu blog aqui... Que eu escrevi... Eu escrevi isso... Mas como eu uso o Windows todo dia... Eu já esqueci... Pera aí... É... Pera aí... Só um minuto... Eu vou achar o trecho que eu coloquei isso aqui no blog... Tá... Achei... Criando... Virtualenvy... Utilizando PIP no Windows... Ó... Pra quem quiser... Fazer aí... O Virtualenvy no Windows, ó... Pode seguir esse pedacinho aí... Que eu não vou conseguir mostrar aqui... Porque eu tô sem o Windows... É... O do Windows chama... Activate.bat... É porque o do Linux... Ele tem um... Script... Em Shell... Então você chama ele com esse source aí... Inclusive pra ele popular... O seu... Suas variáveis de ambiente... O do Windows vai ter um bat... Tá... Você vai ter que rodar esse bat... E aí o seu terminal... Vai ficar parecido com o meu aqui... Só que no caso... Vai estar o nome do seu Virtualenvy que você criou aqui... Tá... Se quiserem fazer isso... Pra brincar... Pode fazer... Se tiver problema... Dá um toque pra mim... Ó... Aí ó... PIP install... Aí Python... Ele vai instalar... O interpretador do Python... Evoluído... Que eu falei pra vocês... IPython... Por que que eu tô fazendo isso? Porque o IPython... Ele tem uma facilidade... Pra eu consultar a documentação... Essa pergunta aí... Que o Ricardo... Falou... Eu vou ter que dar uma olhada na documentação... Então eu vou dar um import... Pdb... 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 Ponto... Sete... Três... E eu coloco uma interrogação aqui... Ó... Na frente da... Da função... Ou do método... Que eu quero... Essa interrogação... Ah... Que legal... Era pra ele me dar uma docstring... Só que... Olha o que ele escreveu aqui... No docstring... Então eu quebrei a cara... Eu gastei todo esse tempo aqui... E esse cara aqui... Os caras não escreveram docstring... Que legal, não? Então... Eu vou procurar em outro lugar... Que é o site oficial do Python... Python... Vou colocar aqui... Pdb... Sete... Trace... Python... Vamos ver se tem algum parâmetro... Pdb run... Pdb... Papapá... Teste... Pdb... Skip... É... É... O Ricardo... Que ele... Ele faz um skip... De um módulo... Mas quer ver? Ó... Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação... De parâmetro... Peraí... Que eu já vou mostrar isso mais fácil... Tá... Pm... Spam... MyModule... Set... Trace... Word... Disable... Next... É... Única funcionalidade... Bacana... Que eles colocaram aqui no exemplo... Pode ser que dê pra fazer mais coisa, tá? Vou falar que não dá... Mas uma funcionalidade bacana que eles colocaram... É pra você fazer um skip... De um módulo que você não quer fazer breakpoint, por exemplo... É... Você pula... O breakpoint... Ó... Dá uma olhada nesse trecho que eu coloquei no chat... E a documentação... Do... Oficial do 3.5... Tá aí embaixo aí... Do que eu coloquei... É... Esse... 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 Skip... O que que vai acontecer? Tudo que for módulo que começa com Django... Ele vai pular... Do set 3... Entendeu? Só que na verdade eles estão usando de uma forma diferente que a gente usou... Que a gente usou... Pdb.set3... Ele colocou... Pdb.pdb maiúsculo... Que provavelmente é o nome da classe do... Do debugger... E daí ele colocou... Pdb.set3... Pra eu responder essa sua pergunta... De uma forma mais... Legal... Tem aqui uma outra referência... Quer ver ó... Que é... Desse pdb maiúsculo aí ó... Se você clicar nesse link que eu coloquei aí... Tem alguns parâmetros... Que tem... Complete Key... Se chama Complete Key... Um parâmetro... O outro parâmetro se chama stdin... O outro parâmetro se chama stdout... O outro parâmetro se chama skip... E outro parâmetro se chama... No... Sig... Sigint... No... Não... Nossa... Sigint... É... Isso mesmo... É... Aí ele tem uma... Uma explicação mais abrangente disso aí... Mas... Assim... O que eu achei bacana mesmo... É esse skip... É... Esse stdin... Stdout... Provavelmente é pra você mudar... A entrada... A entrada... E a saída... Do... Do... Do pdb... Porque o stdout padrão... Vai ser a tela... A sua tela... E o stdin padrão... Vai ser o seu teclado... Então tipo... Ele vai se movimentar... De acordo com o seu teclado... Que você digitar... E vai mostrar a saída na tela... Certo... É... Durante a semana... Você posta algo mais... Algo ou deixa mais pra frente... Voltamos do curso... Exatamente... É... Assim... Ricardo... É bacana... Entendeu... Entender... O... Isso aí... Mas o que é mais comum de usar... É o set trace vazio mesmo... Sabe... É... O que é legal de vocês olharem... Nessa documentação que eu coloquei aí... É que tem mais opções... De... Do que você pode fazer... É... O L... Significa ali... List... Etc... Ah... O L significa list... Que você colocou aí... E não online... Segundo esse site... É... O site tá certo e eu tô errado... Com certeza... Aria... A documentação... Teoricamente... Ela tem que tá certa... É... Então assim... Tem o... Continue... Certo... Tem o Continue... Tem todas as... Essas letras que eu falei... Tem toda a descrição dela lá... Tem o H que é help... W é o error... D é down... U é up... Entendeu... Tem mais uns... Mais umas coisas interessantes lá... Mas assim... O feijão com arroz mesmo é o set trace... O C... O L... E o N... Entendeu... O L... Ele consegue voltar a linha também... O que é legal... Quer ver... Ó... Isso aí eu não mostrei pra vocês... Por exemplo... Por exemplo... É... Python... HelloWord2... .py... Opa... Pera aí... Não é isso que eu queria fazer... HelloWord2... É... Eu vou remover... O set trace de baixo... Ó... Vamos... Colocar... Coloquei o set trace lá em cima... Agora eu vou rodar... Ó... Vou apertar L aqui... Beleza... Mostrou a linha que eu tava... Primeiro... Dez... Segundo... Vinte... Agora... Ó... Eu tô na linha nove... Certo? Ah... Mas eu esqueci... Como é que funciona a linha seis... Você coloca L... Espaço... Seis... Ah... Caramba... Não é L... Pera aí... Que agora deu... Agora deu branco... Deu branco... First... Last... Pera aí... Return... Continue... Deve tá na documentação lá... Se vocês quiserem me ajudar aí... Ó... Tem um cara que volta a linha pra cima... Talvez... Seja o... Ah... É... Jump... Provavelmente é o Jump... Ou é o R... Exatamente... Vamos ver... Eu acho que é o Jump... Dez... Vinte... É que essas opções... Igual eu falei pra vocês... É o feijão com arroz que se eu todo dia... Não é isso... Jump... Seis... Ah... É isso mesmo... Ó... O J é o Jump... Tá... Ó... Eu tava aqui na linha onze... Ó... Eu coloquei... J... Espacinho... Seis... Daí ele voltou... Pra linha seis... Tá... Ó... Dez... Ó... Ele voltou pra linha seis... Executei a linha seis... E ele foi pra linha sete... Certo... Então... J... Jump... To line... Tá... Basicamente isso... É... É isso mesmo... Jump... Quer ver... Ó... Na documentação... Ó... Jump to line... Tá... Então assim... Isso aí é bem bacana também... É falar... Ah... Putz... Esqueci... Como é que funciona... Que negócio ali... Sei lá... Se for um código muito grande... Você vai... Pode acontecer de se esquecer... Ou... Passar batido... Você... Apertou N lá... E não era pra apertar... Você digitou errado... Entendeu... É... Como acontecer isso... Daí você dá um jump... E sobe... Certo... É... Bom... Então... Já viu todos esses... Poréns aí... Que tem no... No debugger... Do Python, né... É... Então... Vamos ver como é que a gente arruma... O nosso problema aqui... Pra gente arrumar o nosso problema... A gente precisa converter esses valores... Vocês lembram... Que eu falei... Na outra aula... A respeito de tipagem forte... E tipagem dinâmica... A tipagem forte... Ela... Te diz... Que o Python... Não vai converter valores... Pra você... Automaticamente... Tá... Então aqui no caso... Ele é string... Ele vai somar uma string... Com outra... Devido... A saída do input... Porque o input... Devolve uma string... Então... Quem é que vai ter que converter isso aqui... É você... Certo... Você vai colocar aqui... Float... Tá... E float... Beleza... Quando eu coloco float... Float aqui... Eu tô admitindo... Que eu vou receber float... Ou inteiro... Tá... Porque se o cara digitar 10... Ele vai conseguir somar também... Depois eu vou fazer isso com inteiros... Pra vocês verem a diferença... Ó... 10... 10... E 20... Ó... Somou 30... Viu aí? Tranquilo? Tranquilão, né? Então... Aí o que que acontece? Se eu colocar um int... No lugar do float... E passar um float... O Python vai reclamar... Ó... E eu pus int... Int... Só vou somar inteiros... Se eu colocar 10.5... E 20.5... O Python vai me dar um toco... Porque... É como eu disse... Tipagem forte... Ele não vai converter... Pra você... Você tá falando que é inteiro... É inteiro... Tipo... Ele... Vai tacar um... Foda-se lá... E vai querer somar inteiro... Então ele não vai fazer milagre... Pra você... Se você quiser receber float... Você vai ter que colocar float... Float... E float... Tá? E aí você vai ter o resultado... Opa... Vai ter o resultado... 10... E 20... 30... Agora 10.5... E 20.5... 31... Certo? Bonitinho... É... Tranquilo aí... Esse primeiro programinha aí... Que é um Hello World... Que na verdade não é um Hello World... Chamei de Hello World... Comecei a digitar um monte de coisa... Que não tem nada a ver com Hello World... Mas tudo bem... O certo é mudar o nome desse cara, né? Próximo passo... É... 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 Então vou mudar o nome desse cara aqui... Calcular... Números... Ponto... PY... Hello... Word 2... Aí... Agora ficou jóia... Deixa eu ver aqui... Que que essas doideiras aqui... Que eu tinha feito isso aqui... É da... Outra turma... É... Eu posso até postar... Eu preciso... Colocar isso aqui... No GitHub... De uma forma estruturada... Pra galera poder ver... Isso aqui eu tinha mostrado um experimento maluco... Acho que eu não vou... Falar detalhes sobre isso... Depois em um determinado momento a gente volta aqui... É... Deixa eu ver aqui... Número... Que que é esse cara aqui... Ah, tá... Ah, tem um negócio bacana aqui também... Que eu acabei esquecendo de falar... Esse calcular números, ó... Eu coloquei print... Resultado... Né? Ah, mas se eu quiser escrever o resultado é... Você pode escrever também... Você pode escrever de duas formas... O resultado... É... Vírgula... Resultado... Você pode fazer isso... Tá? Na verdade você pode escrever de várias... Diversas formas... Tem... Quer ver, ó... Vou mostrar algumas aqui... Aí você tem... O resultado é... Format... É... Vou mostrar as mais famosas... É... Na verdade... A melhor forma... É... Essa forma aqui... Tá? Depois eu vou explicar por quê... Print... O... Resultado... É... A forma mais moderna de escrever é com o format... Qualquer... Informação... Na tela... É... Float... Esse aqui é a forma mais antiga de escrever... Com porcentagem... É... Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma aqui... Ah... Tem a string multilinha também... Essa aqui... É um negócio legal... Ó... A string multilinha... Você pode escrever várias linhas... E ele vai sair o resultado aqui em várias linhas... Ó... Resultado... Não... Resultado... É... Tal... Sei lá... É... Vou apagar isso aqui... Tá... Deixa eu apagar isso aqui também... Resultado é... Esse... Tal... Fica estranho... Format... Resultado... Esse daqui ó... É com o format também... Mas é usando... Multilinha... String multilinha... O nome da... Da criança... Que são... Tô ocupando várias linhas aqui... Tá... Com esse... Quando eu coloco... Três aspas... Eu posso digitar as coisas... Em várias linhas... Que o Python vai fazer aqueles... Barra N pra mim... Tá... Tipo... Eu não preciso fazer... Então... Vamos lá... Vamos mostrar as três formas aqui... Python... Calcula números... 10 e 20... Ó... O que aconteceu... Ó... Esse daqui é com o... Esse daqui... Pera aí... Vamos ver aqui... Qual que é qual... Que agora nem eu sei... O primeiro... É com... Separado por vírgula... Com catenado por vírgula... Tá... Esse cara aqui... O segundo... É com o format... Tá... E o terceiro... É o jeito antigo... Com o... F... Esse cara aqui... É... Pra quem mexeu com C... Com Java... Deve tá meio... Familiarizado... Esse... F... É de float... Se você tiver um inteiro... Você vai colocar D... Se você tiver uma string... Você vai colocar S... E assim sucessivamente... Mas... Não façam mais isso aqui... Tá... Eu tô mostrando pra vocês... Porque se vocês lerem um código antigo... Vocês vão saber o que que significa isso aqui... Mas não é pra fazer... Porque isso aqui é um jeito antigo... De usar o... O... A formatação de string... De... Saída do Python... Tá... O jeito mais certo... Hoje em dia... É esse format aqui... E aí... Aqui embaixo... Eu coloquei... O cara que é... Multilinha... Olha o que que aconteceu... O cara que é multilinha... Olha... Ele já fez os... Os... Opa... Já fez os... Os... As puladas de linha aqui pra mim... Certo... Duas... E depois mais duas aqui... Legal aí... Tranquilo... Agora eu vou explicar... Por que que o format é melhor... O format... É... Ele tem várias vantagens... Tá... A maior vantagem... Na minha opinião... Do format... É que você pode passar... Qualquer tipo... Pra saída... Se ele for float... Ele vai escrever... Se ele for string... Ele vai escrever... Se ele for decimal... Ele vai escrever... Se ele for um objeto... Ele vai escrever... Qualquer coisa... Que tenha no Python... O format... Consegue escrever... Pra você na tela... Qualquer coisa... Qualquer coisa... Qualquer coisa mesmo... Vamos ver... É... Se eu... Importar o PDB... De novo... E mandar... Dar um print... No... PDB... Que que vai acontecer... Quer ver... Ó... Print... É meio louco isso... Né... Eu vou imprimir um módulo... Vou mandar... A saída de um módulo... Mas... Você consegue fazer isso... PDB... Vamos ver... O que que acontece... Quando eu faço isso... Ó... Format... Final... É PDB... Eu posso... Eu vou... Omitir essas linhas... Aqui... Do começo... Que... Tá ficando muito... Trabalhoso... Estar digitando... Esse input... Toda hora... Deixa eu fazer... Uma... Uma... Bim aqui... Pronto... É... Depois eu descomento... Lá... Aqui ó... Python... Calcular números... Ó... Que que aconteceu... Que louco... Eu... Consegui... Imprimir... Um módulo... Na tela... É bem bizarro... Isso né... É... É bizarro... Mas não é... Vocês vão ver que... Quando a gente continuar... Com o grupo aqui... Vocês vão ver que não é tão bizarro assim... É... O que que ele falou aí... Pra mim... Ele falou... Ó... Cara... O seu módulo... É o PDB... E ele tá vindo... De... Home... Rafael... Pyenvy... Versions... 351... Lib... Python 3.5... PDB.py... Ele tá me dando o caminho... Do PDB... Entendeu? Se eu entrar nessa pasta aqui... Eu vou ver uma porrada de módulo Python... O Vinicius caiu... Se eu entrar nessa pasta... Eu vou ver uma porrada de módulo Python... Olha que louco... Isso aqui é tudo módulo... Que é do Python mesmo... Tipo... Não tem nenhum módulo de terceiro... Tá... Não tem nenhuma biblioteca de terceiro... Até no... No meu blog também... Eu tô falando aqui... Módulo... Talvez fique meio estranho pra vocês... Mas biblioteca e módulo... Em Python... É... Basicamente sinônimo... Tá... É... Mais pra frente... Vocês vão descobrir porquê também... Então assim ó... Isso aqui são todas as bibliotecas do Python... São padrão... Tá... É... Tudo isso aqui... Tudo isso aqui já vem com Python de graça... É... Não tem nada extra instalado aqui... Então... Quando eu faço isso... Ele vai me falar... Ó cara... O seu módulo tá lá... Nesse diretório aí... Ah... E se eu for mais louco um pouco... E dar um cat aqui... O que vai acontecer? Ah... Vou dar um cat lá... Ó que louco... Vou ver o código fonte do PDB ó... Normalzinho ó... Bonitinho... Papapá... Consigo estudar o código fonte dele aqui ó... Na boa... Depois de um tempo que vocês forem pegando uma certa pro... Pro eficiência aí em Python... Forem ficando mais... É... Experts... Vamos dizer assim... Vocês vão conseguir ler esses códigos meio malucos aí... Que parece maluco... Mas não é tão maluco assim... Entendeu? Tem coisa que é fácil de entender... É... Vamos ver a pergunta do Ricardo... E tem coisa paga que é importante para o desenvolvedor? Tem coisa paga que é importante para o desenvolvedor? Como assim coisa paga? No Python você fala? É que você disse que tem biblioteca grátis... É sim... É... Cara... Tem muita biblioteca grátis... Muita biblioteca grátis... É... Eu acho difícil você precisar comprar alguma coisa... Entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa que alguém queira te vender... Mas... Na real eu nem... Eu nem conheço empresa que faz isso... Sabe? Não... Estou... Não conheço... Eu nem conheço... Tipo... Nunca vi... Sabe? Pode ser que tenha... E também nada impede que você faça isso... Né... Mas... Daí você teria que também... Dar uma estudada junto com o Vinicius... Pra saber como fechar esse módulo Porque se você, a partir do momento Você vai vender o negócio Você pode até vender com o código fonte Mas aí se o cara For malandro, o cara compartilha o código fonte Pra Deus e o mundo E também depende Do jeito que você vende, mas assim Não é impossível comercializar É isso que eu quero dizer Eu só não vejo ninguém fazendo isso Entendeu? Nunca vi Até se vocês descobrirem alguém aí Aí vocês comentam aí Porque eu não conheço O Vinicius Você vende projeto, né Vinicius? Ou você vende módulo Python? O que você vende? Projeto fechado É, o mais comum é isso mesmo Aí o Ricardo Impressores fiscais tem que ter algum módulo? Cara, impressora fiscal Na real Eu nunca mexi com impressora fiscal em Python Mas eu sei que tem Bibliotecas de comunicação serial Que conseguem se comunicar com essas impressoras fiscais E essas bibliotecas são gratuitas Entendeu? Na lista de e-mail Python Brasil Certo? Ó, Python Brasil Você deve achar alguma coisa Falando sobre impressora fiscal Porque eu vejo esse assunto com frequência lá A galera falando de NFE Ah, de fazer comunicação Pra mandar nota fiscal pro governo E comunicação com módulos De impressora fiscal E tudo mais Tem gente que trabalha mais com isso É, isso aí entra um pouco na esfera de Aplicação desktop Em Python, né? Tem muita Muita gente Muita gente mais assim Do que é Do que eu achava Que ainda trabalha com Python desktop Como é que é Python desktop? Python desktop eu digo assim É, ficar desenhando tela desktop mesmo Ou com É, GTK Ou com alguma Coisa que seja do KDE O cara vai lá Desenha a tela E E faz a comunicação Com a impressora E emite É, faz gerar PDF Esse tipo de coisa Tem muita gente que faz isso ainda É, eu Eu não sei Às vezes eu até acho engraçado Porque Num mundo que você vê que Basicamente Hoje em dia é tudo web Tem muita gente ainda mexendo com desktop Cara É incrível Incrível Tipo Na Python Brasil Acho que o que mais tem De comentário E de Pergunta Assim é De Python Mexendo com desktop Tipo É meio louco isso E assim Maioria Encontrei a documentação Do Python Ah é muito bom cara Eu vou dar uma olhada Bacana É Bacana Eu tinha visto um negócio Vinicius Assim Não serve pra você Tá Já vou falar Não serve pra você Assim Pra sua empresa Eu digo Mas Eu achei um negócio bacana Que uma vez os caras fizeram Eles Encodaram O código Python E daí Tipo Ele tinha um código Que ele dava um run Lá E ele fazia um decode Desse código Na hora que ele dava o run Sabe Mas assim Não é seguro Pra você Você fala assim Se você garantir Que o cara não vai ler O seu código Não é seguro Mas deixa um pouquinho Mais complicado A parada Sabe Também você poderia Pôr uma cifra Lá Tipo Uma criptografia Ali Com uma senha Sei lá Alguma coisa assim Aí talvez Rolasse também É uma outra forma De distribuir O O O cara Né Mas o Esse esquema De distribuir O O compilado Eu desconheço Realmente Vou dar uma olhada Melhor É Bom Então Vamos voltar Aqui Alguém tem mais Alguma pergunta Aí Tá de boa Cegado Vai perguntar Aí vai fazendo Galera Porque Pergunta é importante Às vezes a dúvida De vocês Pode ser dúvida De outra pessoa Aí também Tranquilão Todo mundo Continuar Beleza Só deixa eu tirar Aqui essa doideira Que eu fiz Beleza Então assim É Esse format Ele é muito bacana Tá Ele tem Muito 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 Opção É Tem um Um cartão Vamos dizer assim Os caras chamam de cartão Eu não sei porquê Mas É Que tem aqui As coisas Básicas Do Format Que é possível Fazer com o Format Só que as coisas Básicas Já são coisa Pra cacete Entendeu Ó Tem esse site Chama Pyformat.info Esse site É Muito louco Muito da hora É Então assim Tem algumas coisas Que você faz Com o Format Que são Bem assim Legais Tem um Um negócio Também Que eu achei Muito louco Que eu tava estudando Outro dia Com o Format Que chama Format Map Por exemplo É Com o Format Você já pode Definir É Não Vamos Vamos criar outro Script aqui Senão vai ficar Muito zoneado Isso aqui Mas aqui Tá tranquilo Né Depois eu compartilho Esse script Com vocês Tá bem Basiquinho Format Map Ponto Py Ó Eu vou Criar um Scriptzinho Novo aqui Só Pra mostrar Pra vocês Como é que Funciona O Format Map Que é um Negócio Que eu achei Muito louco Mas Tem que usar Com cautela Tá Não é Assim Usar Pra qualquer Coisa Também Que aí Vira Uma bagunça É Vamos Colocar Aqui Uma Mensagem Mensagem Igual Grupo De Estudos Aí eu vou Colocar aqui É Linguagem Dois pontos Aula Número Ó Criei uma String Aqui Tá E ela tem Umas marcações Ali ó Tem uma marcação Chamada linguagem E uma marcação Chamada número Que eu achei Muito louco Que dá pra fazer Com o Format É que Você pode Fazer o seguinte Você coloca Aqui Linguagem Igual Python Número Igual Zero Dois Por exemplo Aí Você faz Assim É Mensagem Ponto Format Map Locals Esse Locals Ele é um cara Muito bacana Do Python Também Ó Eu vou colocar Até um Esses imports Acho que até é bom Colocar import Aqui embaixo O import Ele Nem Não precisa Definir no começo Do código Não Tá Não tem dessas Não tem regra Pra isso É o comum Você fazer No começo Do código Mas Você não é Obrigado A fazer isso Em Python Tem muito Disso Tem coisa Que é comum Mas que não é Obrigatório Tá É diferente Uma coisa Da outra Ó Esse Locals A gente vai Rodar o debugger Aqui Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Ó Python Format Map O Locals Ele vai me dar Todas as variáveis Locais Desse Pedaço De código Aqui Que tá rodando Ó Tem uma porrada De variável Você fala Cara Mas por que Tem tanta variável Assim Tem variável Que é interna Do Python Sabe Tipo Que Ele cria Pra tratar As coisas dele Tipo Loader Dock Tem algumas Aqui que a gente Vai ver Mais pra frente Pra que serve Mas Assim No momento Só pra vocês Entenderem As variáveis Que eu criei Agora Uma chama Linguagem Certo E a outra Chama número Tá As duas aqui Então o que que acontece O que que tem Dentro da minha mensagem Mensagem Por enquanto Não vai ter nada Tem grupo De estudos Linguagem Dois pontos Aula Número Tem nada Quando eu faço O format map Ele vai Pegar E ler As variáveis Que estão No locals E jogar Pra dentro Da mensagem Então Locals Print Mensagem Ponto Format map Abre parênteses Locals Ó Ele vai interpretar Aquilo E escrever Aqui pra gente Ó Então Você marca Basicamente As variáveis Primeiro você marca As variáveis Vai ser a variável Linguagem E vai ser a variável Número Aí quando você usa O format map Nessa mensagem Ele vai conseguir Mapear essas variáveis Pra você Outra forma De fazer isso Seria Com um dicionário Que a gente Não viu ainda Que a gente Vai ver Linguagem Aí Dois pontos Python Número Vou mudar Vou mudar o número Aqui pra vocês Verem que é outra Coisa 03 Ó lá E é dessa maneira Eu consigo mudar Fácil Essa mensagem Aí Ó Né Ó 11 Então assim É só eu passar Aqui Um As variáveis E a minha mensagem Já tá Pré-formatada Tá Então é legal Isso que às vezes É Tem sistemas Maiores Que a galera Que é Definir algumas mensagens Padrão De erro Por exemplo De erro É mais comum Né É O cara define Uma mensagem De erro Lá Eu vou tirar Esse locos Aqui Vou colocar Com o dicionário Que eu acho Que é uma forma Mais bonita É Você define Um Uma mensagem Por exemplo Ah Digite o cpf Correto Sabe Alguma coisa assim De validação Do cpf Esse tipo de coisa É E aí Você coloca Por exemplo Dite o cpf Correto Aí você coloca cpf Entendeu Imagina uma mensagem Que fosse assim Ó Mensagem Igual É Tipo cpf Inválido Aí você quer mostrar O cpf Pra pessoa Certo Aí você coloca cpf Certo Então aí você colocaria Por exemplo Lá no seu sistema Erro cpf Cpf Inválido Sei lá Inválido Né Daí sempre que você chamar Essa mensagem Você já sabe o que tem Dentro da mensagem Você precisa digitar de novo Entendeu Sempre pensando Em digitar o menos possível Né Que dizem que programador bom É programador vagabundo Né Quanto menos Você precisar reescrever Melhor Então assim Começou a dar muito Ctrl C Ctrl V Dá uma pensada aí Que tem alguma coisa errada Tá Então assim Dessa maneira Você conseguiria definir Mensagens Facilmente Esse format map Eu achei muito legal É Bom Aí o que mais Que poderíamos falar hoje A gente pode fazer Começar a entrar um pouquinho Num Na questão do Dos blocos De aninhamento Do python Isso é muito Interessante E aí a gente Começa a entrar Em estrutura De decisão Tá Estrutura de decisão Popularmente conhecido Como if Né É Acho que eu devo ter Exemplos É Tem exemplos aqui Ó Uma calculadora Básica Nossa senhora É que eu fui Fazendo 500 milhões De versões aqui E tem as versões Feias E as versões bonitas Que eu comecei a mostrar Para o pessoal Várias versões Depois eu mostro As feias para vocês Não Essa aqui é feia A 3 está melhor Ih mãe A 3 Eu já escrevi aqui 3 cagada Olha que legal Não Vamos fazer de novo Né Melhor Senão vai rolar Isso aí Vai ficar feio Pá Vim Calculadora Básica Ponto P É Então vamos lá Eu vou escrever aqui De novo Essa desgraminha Aqui TF8 Aí ó Aqui Como é uma calculadora Eu vou precisar Receber Três valores Tá Eu vou receber A operação Certo Digite Não É Por número Número Não Primeiro número Primeiro Igual Input Digite Primeiro O Primeiro Número Certo Aí Digite O Segundo Número Operacão Input Digite Operacão Eu vou pôr Cedilha Aqui Pra ficar Mais bonito É Tá Aí Aqui Essas três Esses três carinhas Eles vão ser De que tipo Alguém Dá a cara Tapa aí Exatamente STR Igual a gente tinha visto antes O input Sempre vai ser STR Aí O que que eu vou fazer IF Operacão Igual Igual Mais Soma Né Print Aqui eu vou fazer do jeito prático Tá Ó o jeito prático Ponto Format Primeiro Mais Segundo Só que Só que Primeiro Igual Eu posso fazer Uma coisa Bem louca Aqui ó Primeiro Eu posso atribuir A variável Pra dentro dela mesmo Tá Segundo Igual Float Segundo Isso aqui Isso aqui é uma Curiosidade do Python Tá Eu vou fazer uma operação Diferente da outra Pra vocês verem Como é que a gente vai melhorando Isso aqui Tá Então Aqui o que que eu tô fazendo Tô recebendo o primeiro Tô recebendo o segundo Se a operação for mais O cara digita mais Eu vou somar os dois E eu vou fazer um else Também Bem bonitinho Peraí Um, dois, três, quatro Isso aqui eu já vou explicar pra vocês também Um, dois, três, quatro Else Print Você Digitou A operação Errada Digite Mais Menos Divisão Isso E multiplicação Beleza É Então o que que acontece Isso aqui é um código bem básico Também Que é o seguinte No Python Agora vocês vão Vocês vão achar Estranho Ou curioso Não sei Qual que é a reação Que vocês vão ter No Python Não existe Switchcase Não existe Case Tá O que que vocês acham disso No primeiro momento Manifestem suas opiniões No chat Não gostei Boa É Perde praticidade Quem mais Quem mais se arrisca aí Curioso É Então Não existe Switchcase É O Ricardo já Tá ligado Já Dos Paranauê É É Deve ter outro comando O Ricardo colocou É Realmente Tem outras formas De você fazer o switchcase Acontecer no Python Tá Só que aí O mais A forma que eu acho Mais legal É você usar a função Junto com o dicionário É Nas Nas aulas Mais pra frente A gente pode Quando eu tiver explicado Pelo menos função Básico pra vocês Eu posso mostrar Como é que Você pode substituir O switchcase Dessa maneira Mas No primeiro momento Vamos fazer Com o if Mesmo Tá Que eu vou Mostrar pra vocês Como é que a gente Vai fazer Com o if Mas Assim Não tem Switchcase Mesmo Não tem switchcase Que o O Guido Não achou útil Certo Já tinha N linguagens Na época Que ele criou o Python Que existia switchcase E ele não achou útil Porque ele achou Que o Python Não precisava Do switchcase Tem outra Tem outra forma Que eu acho legal De fazer É Não sei se é a forma Que o Guido Pensou Tá Já vou falar Desde o princípio É Mas eu achei Uma forma bacana Na internet Que eu acho Legalzinho De usar É Então aí Eu tô fazendo Do jeito bem É Mais ou menos Pythonico Que os caras falam Os caras tem O costume de falar É Pythonico Ou não é Pythonico Tá Talvez algumas coisas Que eu fiz aqui Vocês acharam Meio estranhas Porque Principalmente pra quem Vem de outras linguagens Né É Tem até um Uma apresentação Muito legal Do Do Luciano Ramalho De outras pessoas Também na internet Falando Sobre essa Diferença aí É basicamente A conversa que eu tava Tendo com o Alexandro Sobre o Linux É Quando você pega Você tá acostumado A usar o Windows Sempre Você vai usar o Linux Você quer usar o Linux Como se fosse o Windows Entendeu É a mesma visão Você Às vezes Você quer usar o Python Como se fosse Java Ou quer usar o Python Como se fosse Visual Basic Ou Dotnet Sabe Daí é que começa Você Acontecer Determinados Problemas Porque você tem que entender Que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Mesma coisa Quando você começa Com o Linux Então Às vezes o cara Fala Puta Mas ó Tô aqui no No Debian Aqui Não tô conseguindo Abrir o Word Cara Esquece Essa vida Entendeu Esquece Esquece Dá pra abrir o Word Não vou falar que não dá Tem PlayOnLinux E tal Tem Wine Pra fazer isso Mas Não é o comum Da galera que usa Linux Tá Mesma coisa do Python Ah O cara às vezes Começa a comparar a Java Fala assim Ah O Java Sei lá O Java tem É Tem Sei lá Tem o Diz Não O Python não tem o Diz Na classe Não Mas pô É mais estranho Isso Aí o cara Começa a trocar os Que o Python Tem um cara parecido Com o Diz Lá na classe Que se chama Self O cara fala Puta Vou começar a colocar Diz Aqui Funciona Não vou falar que não funciona Mas fica uma bosta Porque o cara Que tá acostumado A programar em Python Não tá acostumado a ver isso Você vai programar em Python Cara Você tem que pensar Em quem vai ler o seu código Não só em Python Qualquer linguagem Você sempre programa Pensando em quem vai ler o seu código Você não vai pensar E outro Se você fizer um negócio Bem cagado mesmo Bem zoado mesmo Nem você vai entender Passou duas semanas Já esqueceu o que você fez Então faz pensando nos outros Que pelo menos Esses outros aí Uma hora pode ser você mesmo Isso que é louco Então Aqui Vou fazer uma operação de soma Bem basiquinha Vou pegar o primeiro número Somar com o segundo Basicamente o que a gente fez no outro Só que aqui eu tô usando o if E tem o operação também Que é uma variável nova aí Então vamos lá Python Calculadora Básica Primeiro número 20 Segundo número 10 Operação Soma Olha lá O resultado é 30 Se eu não Bonitinho Primeiro número é Se todo mundo pensar no outro Acaba chegando em você Exatamente Exatamente É E assim Eu trabalho em uma empresa Que tem gente que programa bem pra caramba Eu acho Mas tem muita gente que programa bem pra caramba Pra ele Sabe E você pega o código do cara Dá vontade de você chorar Sabe Você fala Puta Vou ter que mexer com isso Vou ter que dar manutenção nisso Tá ligado É Desesperador Cara Quando você pega pra mexer um negócio zoado Principalmente você Eu sou meio chato com isso Tipo, tento manter o negócio mais Bonitinho possível Às vezes eu Eu prefiro até É como as pessoas dizem Às vezes Dependendo da equipe que você trabalha Compensa você perder desempenho E escrever um código mais bonito Entendeu Até depende também do fim do seu código É claro É Se você Faz uma aplicação que precisa ter muito desempenho Às vezes você Perde um pouquinho aí da legibilidade Mas aí Vai de uma conversa Fazer um comentário Fazer uma Um dockzinho Alguma coisa assim Tipo É Sempre tem que pensar em como é que os outros vão manter isso aí Né Então vamos lá Vou colocar um float aqui agora Não fala isso pra todo mundo? Como assim? Entendi Fazer um código bom? Não Não Ainda não entendi Acho que eu tô ficando com sono Oi Tô ouvindo Entendi Aham Aham Ah sim É Vou só fazer um resumo do que você falou Pra galera que vai ouvir depois É Bom Bom Ricardo quis dizer que Tem pessoas que pensam em si próprio Basicamente Porque eles pensam que eles não querem Outra pessoa fazendo o trabalho deles É isso Ricardo? Mais ou menos? É né Então é Eu É Eu já convivi com pessoas assim também Eu acho Assim cara É uma bobeira no final Entendeu? Porque Cara Se o cara quiser cortar o cara O cara vai cortar Entendeu? Mas as vezes eu penso que pode ser uma mentalidade antiga mesmo Sabe? Tipo Ah Não O cara vai me demitir aqui Não sei o que Tá? Entendeu? Complicado É Bom Ó Nosso programinha aqui tá funcionando Tá? Bonitinho E aí É Eu não sei se vocês Pelo que aprendi até agora Pythonista não pensa assim É Cara Eu Eu acredito que não viu Alexandro Mas Tem exceções pra tudo nessa vida Eu já vi algumas delas viu Falar pra você Porque Tem uns cara aí que Só que tem uns cara que na verdade ele não pensa nem Não é nem questão tipo de Alguém roubar a vaga dele Esse tipo de coisa Tem gente que faz A porquice Pela porquice mesmo Sabe? Tipo assim Ah Eu vou fazer isso aqui porque é rápido Ah Eu termino rápido aqui Entendeu? E aí eu vou Já vou pro próximo Entendeu? Já vou pegar o próximo 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 treta aqui E vou resolver É Só que ele não pensa que uma hora ele vai precisar voltar naquela primeira Pra acrescentar alguma funcionalidade que ele esqueceu Ou que alguém pediu Aí é que fodeu Entendeu? Porque as vezes não é ele que vai implementar essa funcionalidade E as vezes também passa muito tempo Que ele vai precisar implementar essa funcionalidade Ele vai ler aquilo que ele fez E ele não vai conseguir fazer Não vai conseguir entender o que ele mesmo fez É aí que tá a treta Entendeu? Na minha opinião É As vezes o cara não é nem pelo emprego mesmo As vezes o cara é É a porquice pela porquice É Então assim Aqui ó Fizemos uma operaçãozinha básica Aí o que eu tenho pra terminar aqui Pra falar pra vocês O Python Como vocês Eu já dei uma comentada na Na outra aula também O Python ele não tem Begin end Não tem begin end Não tem chave Aquela chave que você coloca Tipo assim ó No Java e no C né E no C++ Não tem isso Não tem No Golang também usa essa chave aqui Não tem essa chave Não tem begin end do Pascal Você fala Pô Que esse Python é mágico então né Como é que ele sabe que termina o bloco Porque aqui ó Por exemplo Nesse if Na linha 7 Até a linha 10 Eu tenho um bloco Como é que ele sabe que começa e que termina Por causa da identação Tá Ele força você A colocar essa identação aqui É O padrão É Sim Tranquilo Ricardo Só terminar Esse pedacinho aqui Que eu vou passar um exercíciozinho Pra vocês fazerem em casa Mas bem light É Então assim Vai ter Essa Identação aqui Pro Python Se orientar Que Aqui começa E a hora que terminar a identação Significa que terminou O que ele tá fazendo aqui Ele fala assim Puta ó Beleza Aqui Isso aqui faz parte do if E quando chegar nesse else Ele fala assim Puta Ele não faz parte mais Porque aqui terminou E aqui Já é outra coisa Entendeu Então assim Ele sempre vai se orientar Pela identação Que você fizer O padrão O O convencional É igual eu falei pra vocês Em Python existe muito isso O que é convencional O que é convencional E o que é permitido É permitido Você identar Com menos espaços Se eu não me engano O mínimo É dois Eu acho Deixa eu ver Se é isso mesmo Se eu não tô falando asneiro Eu vou pôr um só Só pra ver O que que acontece Tá Acho que um Ele vai dar sintaxe Error Ah não Funciona também Funciona também Ó Funciona Funciona com um espaço só Mas Existe Uma Guideline Um Um padrão Uma convenção No Python Que se chama É Que se chamam Peps É exatamente isso Se chamam Peps Tá É É igual o Aria falou aí Pep É Essas Peps Elas são Os guidelines Do Python E Particularmente Na Pep 8 Ele Explica Sobre Como você Deve fazer Um código Bonito Para as outras Pessoas Verem E conseguirem Entender Basicamente Que é o que eu tava falando Né Tem um Style Guide Python Code Que é A Pep 8 Tá Ó Mandei o link aí Essas Peps Nem Sempre Elas são Falando sobre Style Guide Igual eu falei Tem várias coisas Tem É Por exemplo Funcionalidades Novas Do Python É tipo De um Tipo De um Change Log Vamos dizer Assim Sabe Quando tem Uma nova Funcionalidade Eles vão Escrever Uma Pep Aí Quando eles Querem Falar Alguma Coisa Para a Galera Que é Importante Escreve Uma Pep É Tem Pep Muito Interessantes Tá O site Completo Dessas Pep É É Um Diretório Para trás Aí Desse App 8 Tá Tem Uma Porrada De Pep Tem Recursos Novos Igual eu falei Tipo Sempre que faz Uma coisa nova Que eles acham bacana Galera usar Eles colocam Uma Pep É tipo Um monte De documentação Reunida De boas Práticas Da Programação Python Vamos dizer Assim Tá A Pep 8 É Focando Mais Em Estilo Tá Estilo Que você Digita Estilo Que você Coda Que você Faz as Coisas No Seu Programinha Então Por padrão Essa Pep 8 Diz Que são Quatro Espacinhos Aqui É Se Vocês Quiserem Se acharem Bacana Também No No Pip Ó Você Consegue Instalar Um pacote Chamado Pep 8 Ó Viu Que eu Instalei Aí Pep 8 Essa Pep 8 Se você Rodar Aqui No Seu Script Quer ver Na Calculadora Que a gente Fez Calcular Calculador Não Calcular Nossa Escrevi Tudo Errado Calcular Calcular Adora Nossa Agora Que eu Vi Isso Calcular Adora Calculadora Básica .pips Então Aí ó Quando você instala o pep8 Ele vai Habilitar um comandinho Aqui pra você Ó Calculadora Básica Se você rodar o pep8 Ele vai falar pra você O que que tem De errado Aqui No seu código No meu caso Ele tá falando Que na linha 13 Eu não tô respeitando O w391 Blankline At end of file Então o que que acontece Ele fala que No final do arquivo Eu tenho que ter Uma linha Em branco Na verdade Acho que tem que Deixar mais um Aqui Deixa eu ver Err Acho que meu Vi tá Zoando alguma Parada aqui É Eu acho que tá Zoando alguma Parada Deixa eu abrir No sublime Aqui rapidinho Porque o sublime Eu já tenho Um cara Que faz Uma mágica Aqui pra mim Ah Tem duas linhas Aqui no meu arquivo O cara Tá certo Pera aí Deixa eu só apagar Uma linha Aqui E vou rodar De novo Pra vocês verem Vocês ainda Tão vendo Minha tela Aqui né Que eu mudei Pro sublime Aqui Fazer o Google Hangout Dá umas travadas Beleza Do terminal mesmo Beleza Fábio Depois Só vou Passar um exercício Fica ligado Lá no Python Sorocaba Que é legalzinho Vocês fazerem Pra próxima semana Certo Beleza Mas é bem simples Pode ficar sossegado Fica assustado não Falou cara Bom descanso aí Aí ó Quando eu rodo O PEP8 Ó Agora ele passou Tá vendo Não tem erro nenhum Quando eu coloco Igual eu falei Pra vocês Um Um espacinho De indentação Ele vai me reclamar Aqui Quer ver Só que o Python Não reclama Igual eu falei pra vocês O que vai reclamar É a PEP8 Ó lá ó Indentation Is not A multiple Of four Por que que ele fala Múltiplo de four Porque se eu tiver Um if Dentro do outro O cara Que tá embaixo Do meu if Ele vai ser Múltiplo de quatro Ou seja Ele vai ter oito espaços Não quatro Ó Só pra vocês Entenderem isso Por exemplo Eu tenho quatro espaços Aqui Se eu tivesse Mais um if Ó If True Por exemplo Ó Eu ia começar no if Ó Um Dois Três Quatro Aí esse cara Teria oito espaços Concordam? Então ele tem que ser Múltiplo de quatro Mínimo quatro Certo? Existe algum comando Que coloca no padrão Cara É Na verdade Comando pra Pra formatar Padrão Eu acho errado Tipo assim Tem Até tem Entendeu? Mas eu acho errado Porque O que que acontece? Comigo acontece direto Isso As vezes você pega um código Que tá todo fudido Todo fudido E você precisa Fazer uma funcionalidade Nesse código Quando você Salva Por exemplo Eu coloquei uma parada No sublime Uma vez Que ele Quando eu salvava Ele tirava Ele trocava Tab por espaço Porque o tab Não é recomendado No python Não é recomendado Você usar tab Porque o tab É muito Ilusório Você nunca sabe Quantos espaços Tem no tab Depois que você vai Começando a identar Um monte de vezes Então assim Eu coloquei um cara Que fazia isso Ele trocava tab Por espaço No espaço Certinho Tipo Ah Tinha um tab Ele trocava quatro espaços Tinha dois Eu colocava oito Trocava bonitinho Só que 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 é o problema? Você vai mexer um código Que não é seu? É Muitas vezes Isso é um problema Porque As vezes o cara Cagou tudo lá Na PEP8 Quando você manda Salvar o negócio Ele troca um monte De coisa que o cara fez Aí no caso do git É Não sei se vocês já usaram Quando você vai abrir Um pull request No git A gente pode até Fazer uma aula Extra do git Porque o git É um cara Muito importante É Quando você vai fazer Um pull request No git Ele mostra O que que você Modificou em relação Ao que o cara Tinha feito É Quando ele te dá Esse diff Cara Dá um monte De diferença Você fala assim Cara Por que que tá Tudo isso aqui Mudado Aí você vai ver É o seu editor Que mudou Entendeu Então tem vezes Que você não quer Ter essa funcionalidade E aí você acaba Esquecendo E acontece isso O que eu faço O Alessandro Alexandro É No sublime Ele tem um cara Que me avisa O que que tá errado Por exemplo Ó Eu vou mostrar Pra vocês aqui Eu vou abrir o sublime E vou compartilhar Minha tela No sublime O sublime Ele me avisa Que tá errado Mas ele não arruma Entendeu Isso eu acho legal Agora o cara Ir lá e arrumar Pra você Eu não acho Muito bom não Não acho Muita vantagem Vocês estão conseguindo Ver bem o sublime Aí Ó Dá até pra aumentar Mais aqui Tá beleza Todo mundo Beleza Então Ó O que que o sublime Faz Eu vou apagar A última linha Do arquivo Que isso é Uma falha Da pep Ele fala Que você tem Que ter uma linha No final Do arquivo Ó Eu apaguei A linha 13 Vou salvar Mandei salvar Ó o que que faz Ele coloca Um amarelinho Aqui ó E se você olhar Lá Lá na Status bar Lá embaixo Lá ó Não sei se vocês Conseguem enxergar Tá escrito Error No new line At end of file E ele coloca Um simbolozinho Amarelo Aqui pra mim Vocês conseguiram Enxergar esse error Aí Beleza É Aí ó Por exemplo Vou dar uma zoada Aqui na hidratação Também ó Dá uma zoada Ó Opa Zoei 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 Ó Ó o que que acontece Quando é erro Porque assim Na pep8 Ele tem warning E tem erro Mais bruto Vamos dizer assim Que eles consideram Então por exemplo Esse amarelinho Aqui é um warning Tá Esse daqui é um erro Mais bruto Então ó Tipo Se eu colocar aqui Agora ele não Mostrou pra mim O erro aqui Mas assim Deixa eu só arrumar Esse de baixo Que você demonstra Ah agora ele mostrou Ó Um Of Ó One of three errors Indentation is not a multiple of four Vira aí na caixinha de baixo Tipo Então assim Cara Na boa Eu acho Não sei Se você quiser Se você achar legal Ou se você não Não contribui muito Com o código Das outras pessoas Se você ainda não Não contribui muito Com o código Das outras pessoas Você vai achar super legal Essa funcionalidade De Você pegar E E E E ele corrigir pra você A partir do momento Que você começou a contribuir Com o código de outra pessoa Seja do trabalho Ou seja do Seja de GitHub Sei lá Contribuir com o projeto Open Source De qualquer maneira Aí você vai achar Isso um problema Porque eu tinha colocado Igual eu falei pra você Uma funcionalidade Que era muito mais Suave Do que essa Que era só trocar Tab por espaço Mas nada E isso já zoou Então assim Eu coloco Tudo que eu posso No Sublime Pra ele me deixar vermelho Ele fala Isso aqui tá vermelho Porque tá errado Isso aqui tá amarelo Porque tá errado Isso aqui tá Sei lá Ele sempre bota um negócio Lá pra mim Quando eu mando salvar Mas ele não arruma Ele só avisa Ele fala Cara tá errado Mas tipo E eu acho que é legal também Porque você acaba aprendendo mais Sobre a PEP8 Que a partir do momento Que você não pega um editor Que não faz isso pra você Você meio que já tá com isso Na sua cabeça Você já sabe Falar Puta Isso aqui dá pra dar uma melhorada Ajuda você a pensar também Assim Sabe Mais Na PEP8 Quando você tá Escrevendo o código Beleza? Beleza Alguém tem mais alguma dúvida? E aí galera Que eu tô pensando em finalizar Daí o O exercício que eu vou passar pra vocês Vai ser Terminar essa calculadora básica aqui Ah Baba né Vocês acharam baba né Fala a verdade Babinha ó Só terminar as quatro operações Aí se você for Se você for melocão Pode fazer as outras também Exponenciação Se quiser É E outras coisas aí Aí ajuda também A vocês estudarem um pouco Sobre as operações do Python Fazer módulo Módulo é bem simples também E se quiser Pode arrumar meu código aí também Porque ele não tá muito Legalzão não Dá pra melhorar isso aqui Vou deixar na mão de vocês Pra ver o que vocês fazem aí Tentem não fazer o feijão com arroz Tá Tipo Faz um negócio muito louco aí Fuça Muda Muda de um lado Muda pro outro Ver como é que vai ficar Tranquilo? Se ninguém tiver mais pergunta Eu vou liberar pro Ricardo aí Dar Palavra dele aí Tranquilão né Beleza E aí durante semana Eu vou Colocando mais uns posts aí Mais umas coisas Pra Pra ajudar vocês aí É Que eu achar legal Posso pôr esse exercíciozinho Lá no blog também Vou liberar pro Ricardo aí Fala aí Ricardo O que que você Sua mensagem aí Tô Eu tô Tô Vindo tranquilo Tô 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 Para mim apareceu o quinto link do Google Modernizar aplicações Cobol com Visual Studio Aí apareceu o site Tutoria-mainframe.com.br É isso? O quinto link do Google Tá, tá tranquilo Mais alguém testou aí, galera? Pode falar agora aí que praticamente nós já terminamos aqui a aula Só para... Tá no quarto link? É, o meu tá no quinto É que acho que conforme a gente foi digitando ele foi subindo, né? Esse pá, né? Porque o meu tava o quinto, daí começou a subir Segunda... Não apareceu? Será que ele não tá se baseando em alguma... Algum tipo de perfil, alguma coisa assim? Porque eu tô logado no Google Pode ser, viu, cara? Porque o Google é malandro Ele sempre pega... Baseado nos dados, né? Que você pesquisa e tal O meu... Aham Entendi Então, eu... Pode falar É, eu tô no Gmail Ah, entendi Então, ó O meu... Eu coloquei aqui, por exemplo, ó Instalando Python 3.5 Apareceu o meu link aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Apareceu em sétima posição o meu link Do meu blog O meu blog Eu tô usando Se te ajudar Ô, Ricardo Oi Ah, sim Não, mas depois você testa isso aí É que Eu... O meu blog Eu tô usando um cara aqui Quer ver? Tô usando um cara aqui Hum... Chama... É, o Google Analytics Sabe? É Eu... Ah, é? Então, eu coloquei uma tag do Google Analytics Se você for ver aqui no... No Pelican Conf É... Ó Dá uma olhada nesse link que eu mandei aí Tem uma variável chamada Google Analytics Você cria o Google Analytics E no caso do Pelican Você especifica esse... Esse bagulhinho aí, sabe? Esse ID aí É bem simples É... O seu blog é o quê? É... O seu site é o quê? WordPress? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Google Analytics WordPress Ah, cara Tem um treco aqui, ó Google Analytics by Iost A Iost É isso que você instalou? Ah, então é a mesma coisa Então acho que é a mesma coisa Mas ele tá indexando sim, cara É que... É... O Google Analytics Ele... Ó O que eu achei aí do Google Analytics É esse negócio que eu mandei aí embaixo do link do... Do GitHub É... O que eu acho... O... O Google Analytics Ele vai por quantidade de pesquisa, né? Que a galera faz, eu acho Então, tipo, pela quantidade de... Deve ter um page rank lá, sabe? Tipo, ah, o que mais acessou O que menos acessou Daí ele vai subindo, acho que na pesquisa Deve ser algum sistema mais ou menos Ah, sim Também É... Também Inclusive eu tô precisando mexer É... Eu tô precisando mexer no meu blog Pra... Pra melhorar a pesquisa do blog Interna, sabe? Tá meio zoado Mas aí já é outro sistema Aí é o... Pode Pode Inclusive É bem fácil fazer isso Quer ver, ó No Pelican Também Eu tô usando o Pelican O Pelican é um... Vamos dizer assim É um framework Que gera conteúdo estático Em Python Sabe? É... É, só que é bem mais simples que o CMS Muito mais simples É bem mais burrinho assim Sabe? Ó É... É... Não é tudo na mão Mas assim É... Ele não tem as mesmas Funcionalidades que o CMS tem Ele é bem mais limitado Ele só gera conteúdo estático Eu pego um... Basicamente Explicado o modo tosco pra você Você pega praticamente um script Python E manda ele gerar um monte de HTML pra você Sabe? E daí você serve esses HTMLs Basicamente isso O código dele é bem bacana Mas o código que vai pro ar É só HTML e imagem Tipo, não tem nada complexo Sabe? Isso, exatamente Ele é um gerador de estático De coisa... De site estático É... Caramba Agora eu não... Não estou achando aqui o... O treco que eu queria Pagination, sidebar Eu acho que é esse negócio aqui de pesquisa Tagbar, Google Analytics, Gauge Putz, não estou achando, cara O negócio de pesquisa Isso aqui é search? Ah, é search Achei Então O cara de pesquisa Dentro do blog Eu uso Esse aqui, ó É um códigozinho Bem simplesinho também Em HTML Boa noite aí, Vinícius Falou, cara Depois Depois dá uma olhada no exercício lá Beleza? Ah, é Saiu Bom Depois você dá uma olhada nesse search aí Esse search, na verdade, cara Eu copiei na cara dura, assim É Que eu copiei do Python Club Só que eu mudei o ID Sabe esse 00227 aí Não sei o que É isso aí que aponta para o seu site Entendeu? Se você for na Nessa URL CSE Quer ver, ó Kttp Deixa eu ver se eu acho aqui Tem uma ferramenta do Google Que você fala Aqui, ó Achei já Você fala qual que é o seu site E daí você fala Ele monta a pesquisa para você Ó, esse site, ó Cse.google.com Cse Aí você fala Meu site é tal Você dá um add lá no botãozinho Fala, meu site é tal Eu trabalho com, sei lá Com tecnologia E, sei lá Minha descrição Tem que pôr umas informações E aí você manda ele buscar Aí ele gera um bagulho para você Você testa a busca E se der certo Depois você só É, faz um Embeda lá o javascript Sabe? Você copia o javascript Que ele gerar para você E coloca ele num pedaço De busca lá do seu site Na verdade ele gera o código Para você Você não tem muito trabalho Assim, entendeu? Então, mas é Esse Cse aí Se você tiver problema Você me dá um toque aí Tipo, durante a semana A gente tenta resolver aí Beleza? Aham É tranquilão, cara É O chato é você saber Qual a seção do seu site Que você vai colocar Entendeu? Isso eu acho que é o mais chatinho Mas fora isso é de boa Bom, galera É Acho que Tá bom por hoje E eu vou Colocar o vídeo Lá no YouTube Espero que fique melhor Do que da última vez E Esse exercício Eu vou colocar No Python Sorocaba E também Depois eu coloco No meu blog Aí vocês vão Resolvendo ele aí É um negócio bem simples É só para vocês terminarem No mínimo As quatro operações Se quiser dar um up Mexer com mais Fique à vontade também Dá para fazer raiz quadrada Dá para fazer uma porrada de coisa Só que aí Às vezes vocês vão precisar Importar uma biblioteca Que eu até vou dar uma dica Para vocês aqui Caso vocês queiram brincar com isso É Tem uma biblioteca do Python Chamada Math Que é de Matemática Certo? Deixa eu pegar a documentação oficial Aqui Math Tem outras bibliotecas matemáticas Que são muito mais parrudas Tá? Mas Para o que a gente vai fazer aqui Isso é mais suficiente Não precisa mais que isso Ó Essa Math Coloquei o link aí No No chat Tá? E Vocês podem dar uma olhada Nessa Math Se quiser dar uma brincada Que ele faz Umas coisas muito loucas Aí Faz Log Cosseno Seno Tangente Se quiser mexer com isso Pode mexer também A gente vai dar uma olhada Beleza? Oi? Oi? Ah sim Mandar o CSV Para o Google Docs Cara Deve dar Mas eu Não sei como é que faz isso não Deve dar Mas acho que talvez Você tem que Dar uma pesquisada Na API do Google Sabe? Porque provavelmente Você vai ter que mandar Um post Lá Em HTTP Para ele poder Jogar essa planilha lá Entendeu? Eu até posso dar uma pesquisada Nisso aí Alexandre Mas você conseguiu Manipular o CSV Com aqueles links lá Que eu mandei para você? Ah sim Aham Entendi Cara Você me fez Lembrar uma coisa Muito importante É Tem uma documentação Do Python Que foi traduzida Em português Pelo pessoal Do Garoa Hacker Club Só que É do Python 2.7 Tá? Mas assim Não muda muita coisa não Não Assim Dá para entender E dá para fazer Em Python 3 Sabe? É... Só preciso achar Onde que está Então Eu estou procurando aqui Python Documentação Garoa Hacker Club Colocar Documentação Traduzida Oi? Não Tranquilo Tá tarde Já Isso Tranquilo Cara Tranquilo Falou Eu vou Colocar o exercício Lá Depois Só Dá uma Olhada Dá uma Dedicada Aí Beleza Falou Dá 21 Python Impositório Aprenda Programar Caramba Tá foda Deixa eu ver Vai indo? Beleza Tranquilo Só vou ver Se eu acho O link Aqui Para o Aleksandra Aí Mas vocês Podem ir Se quiser Não tem problema Não Oi? Eu acho Eu acho que tem no Python Sorocaba Dá uma segurada Aí Peraí Que eu lembro de ter Mandado já isso Eu acho que não Cara O CSV Deve ter mudado Muito pouco Se mudou Aqui Achei Demorei um pouquinho Eu lembro que eu tinha colocado Isso aqui no No Python Sorocaba Lá Só que faz um tempinho Já Ó Eita Nossa Chegou meio zoado Aí Deixa eu Mandar outro Peraí Eu dei um copiário Aqui Ele mandou Um monte de lixo Lá de HTML De coisa Falou aí Cara Ó É Vê aí Esse link Aí Aleksandra Tá em português Só Só não sei Será que vai ter o CSV Que você quer Ou se é a coisa só Acho que é a coisa mais básica Viu Acho que é só o tutorial básico Tô olhando aqui Eu acho que infelizmente Não vai ter Esse daí O material é bom também Tipo O galera do Garoa Que traduziu Junto com o Luciano Ramalho Acompanhando lá E assim Se você precisar Contestar alguma coisa Fica aí também Aham É Bem legal Esse daí Acho que é só Os principais O que tá Incluso na linguagem Já não tem Biblioteca de terceiro Sabe Se bem que o CSV Tá incluso também Mas acho que eles Traduziram só As coisas que eram Mais básicas Mesmo Sabe Mais baixa Bom Mas aí É Eu vou Tentar fazer alguma coisa Aí eu posso te ajudar Aí eu mando um post lá Beleza? Só vamos ver Se ainda vai dar tempo Não prometo nada Que tá meio enrolado Sim, sim Aham Beleza Tranquilo Então Combinado É Mas é É bacana Cara Se você conseguir Porque Tipo Se você jogar lá Naquela Na Python Brasil Que eu falei Na lista Alguém abraça Essa ideia aí Tá ligado? Alguém abraça E aí tipo Você pode até Publicar em algum lugar Uhum 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 Ah sim Com certeza É Você acaba lendo Coisas pra programação E estudando inglês Ao mesmo tempo Legal Bom Mas é isso aí Segundo a gente Troca uma ideia Ou Pode mandar e-mail também Durante a semana Aí eu vou respondendo Aí Uhum Beleza A gente vai dando Uma olhada Beleza Tranquilo Falou Falou aí Tiago Falou Até mais Falou Falou Tchau 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 Obrigado.